Oi gente, bom então a nossa rotina noturna começa com a janta E agora a gente vai jantar, estou morrendo de fome E aí o Miguel acha que ele já é mocinho e come na mesinha dele, né Miguel? Tá gostoso papá? Tem batatinha também, você viu? E agora a realidade Tem dia que ele come uma belezinha, né? Tem dia que ele vai jogar no chão, vai jogar longe Ele comeu o que ele quis e começou a jogar tudo no chão Tem dias que ele come lindo, maravilhoso, mas tem dias que é assim Baby, when I sing it out, you won't have a choice One of these days I am not just gonna sing it to myself That's how it goes When you're running for a love that's bad That's all I get It's just the sweetest thing I've ever had I can't be bad O que é isso? Oi? Vamos tomar um banho? Vamos, você vai levar o caminhão pra tomar banho? Dá a mão pra mamãe? Vamos lá, papai tá te esperando, vamos? Vamos? O que foi? Oi Te amo Agora eu vou dar banho no meu carro Vamos tirar a roupa? Como que tira a calça? Mostra Puxa assim, ó Como que tira a fralda? Puxa a fralda pra todo mundo ver você tirando a fralda Uau Tirou a fralda sozinho Parabéns Onde que joga a fralda? Não, ali ó Parabéns E aí Pega o bracinho Isso Outro bracinho Isso Cabecinha Pode entrar Vai, você tá rindo E agora enquanto ele tomar banho Vem aqui no quarto dele Prepara o pijama A fralda A toalha E arruma aqui a caminha dele Deixa tudo prontinho Fala, fala oi 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 No carro Você deu banho no carro? E agora as luzes já estão quase todas apagadas Né, Miguel? Já pra ir entrando em clima de soninho Fala que você tomou um banho bem quentinho e gostou Fala O carro Você vai enxugar o carro? O carro tá todo molhado, né? Você lavou o rostinho? O narizinho E aí O olho A orelha, seu amor Alma Agora Enquanto a Maria deixa o Miguel prontinho Eu faço o papazinho dele da noite O dia que eu faço Aptamil E bolacha Aí fica uma papinha assim, bem gostosa Ele come tudo A banana também Ele come uma banana dela inteira, gente Farinha lá E é isso, gente Um pouquinho de água pra ele também Lanchinho Antes do dormir do Miguel Agora eu tinha que sair daqui da noite Fazer três e vai pra passear Leão Leão O olho do leão Agora o papai vai ler pra você, tá meu amor? O macaco é muito sapé Ele pisca para o bebê Bom, e aí enquanto ele tá lá Contando a historinha pro Miguel Ele fica ali um tempinho com ele E aí eu aproveito Tomar um banho Ou eu dou uma arrumada na casa A baguncinha que fica Não arrumo a casa inteira, gente Eu só dou uma tapiada Arrumo o nosso quarto Colocar as coisas no lugar Levar algumas coisas pra cozinha Então agora eu vou tomar um banho Se der tempo eu venho aqui Dar uma arrumadinha na sala E é isso Vou lá tomar um banho 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for show I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do When I'm out So Try not to hold me down Feel alive When I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive Bom, então agora eu vim aqui Terminar de editar um vídeo pra vocês E tô com a minha agendinha aqui Que eu sempre tô anotando coisinhas pra gravar Mas não é todos os dias que eu edito vídeo Não é todos os dias que eu tenho esse tempo Que eu tomo banho Arrumo ali rapidinho E venho correndo pro computador Às vezes eu termino de tomar banho E o pai já me chama pra mim lá Dar mamar pro Miguel Então quase nunca é a mesma rotina Mas é basicamente isso aqui Que eu tô mostrando pra vocês Acendi uma luzinha aqui Pra vocês me ver Quando ele começa a ficar sonolento Querendo dormir E aí eu chamo o pai Ele entra E aí a única coisa que ele faz É colocar ele na cama Pra ele conseguir pegar no sono E aí ele dorme E vocês perceberam que a hora que eu entrei A luz já tava apagada Então ele dá a frutinha do Miguel E aí a hora que ele vai me chamar Ele já apaga a luz Que é pro Miguel entender Que tá na hora de dormir mesmo Então eu fui lá Dei mamar Não fiquei nem 5 minutos lá dentro E ele já começou meio que E virar pra deitar mesmo O pai só entra pra colocar ele na cama Pra ele não dormir no peito mesmo Então ele não tem mais esse costume De dormir no peito Como ele sempre teve E fazer isso fez toda a diferença Então daqui a pouco o pai sai dali E aí gente A pessoa coloca o Miguel pra dormir E eu durmo com ele Deita do lado e dorme Vocês tão vendo como que é a realidade? A gente tem dias Que ele fica lá dentro Horas É que lá é muito escurinho E é quentinho Por isso que eu dou mamar Pro Miguel sentada Porque se eu deitar Já era Bom, então essa é a nossa Rotina noturna É aqui que termina A nossa rotina E agora Talvez o Miguel Acorde às duas Ou três da manhã Pra mamar Se não Ele acorda só Seis horas da manhã E enquanto isso Eu continuo aqui Terminando de editar um vídeo Um vídeo De uma coisa Que tá me dando muita fome Tá me dando fome Uma hora dessa E é isso Essa é a nossa rotina noturna Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Compartilha Compartilha com as amigas Que assim nosso canal pode crescer Muito E é isso E até amanhã Comenta aqui embaixo Quais vídeos vocês querem ver Aqui no canal Que esse mês A gente tá querendo gravar Muitos, muitos, muitos vídeos Tá bom? Beijo E até amanhã E até amanhã